Estamos de volta com aquele programa que você gosta, que é quando eu respondo as suas perguntas, é. Você manda as perguntas lá no Instagram, eu respondo aqui no YouTube. Caixinha de Instagram mesmo, lá nos Stories. Se você ainda não me segue, arroba Victor Fontana Teo, Teo de Teologia, Teo de Teófilo Amado de Lucas. Você vai lá, me segue, eu abro a caixinha, faço a pergunta. A maioria, eu não consigo responder, mas eu seleciono cinco ou seis pra trazer pra cá. Algumas eu respondo lá mesmo, então vai lá no Instagram, vai lá me seguir, porque eu vou responder cada uma das perguntas de vocês. Ó, hoje a gente tem aqui, eu fiz uma cola pra não ficar olhando no celular, ó. A gente tem Bíblia de Estudo, NA versus Thomas Nelson. PlayStation 4, eu me sinto culpado porque eu tô usando mal o tempo, o que que eu faço? Me mandaram parar de ler. Jonas Madureira, Tim Keller, C.S. Lewis e Spurgeon. Estudar Teologia, tenho medo, porque perde a simplicidade do evangelho. E orar sem camisa é um problema? What? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Pra isso, basta que você ore por mim, porque eu fico doente e para de ter vídeo. E aí, olha a minha garganta, já não tá lá essas coisas, mesmo que eu usei pastilha, hein? Mas, vamos fazer os vídeos aqui, né? Minha garganta deu uma melhorada, ainda tô com um pigarrinho, mas vamos lá. Você ora por mim, ora pelo meu estômago, que eu tô tomando um antibiótico. Esse antibiótico é uma bomba no meu estômago, Jesus amado. Ajuda o maluco que tá doente! Mas é isso, esse canal pode ser um pouco seu também, desde que você ore por mim. Agora, os membros são um pouco mais proprietários do canal, sim. Então, considere a hipótese de se tornar um membro, se você tá com a gente há mais tempo aqui no canal e confia no trabalho que a gente faz. Dito isso, vamos pra primeira pergunta. Ontem, uma pessoa próxima falou que orar sem camisa é errado. Isso tem base bíblica? Que eu respondo uma pessoa dessa, cara? Não pra você, mas pro seu amigo, que falou que orar sem camisa é errado. Paulo diz pra orar sem cessar. Você vai tomar banho de camisa? Aliás, Paulo e Jesus viveram numa era que não tinha camisa. Tinha manto, tinha toga, tinha outras coisas. Camisa não tinha, e aí? Legalismo é o problema número um da igreja brasileira, tá? E como que o legalismo lhe floresce? Na falta de conhecimento bíblico. Então a culpa também é sua. Você tá perguntando se tem base bíblica, é porque você não lê a bíblia. É, eu fui pesadão agora, pô. Tô fazendo uma baita campanha pra você ler a bíblia 365, ó lá, ó. Tá aqui do lado, ó. Você lê a bíblia 365, lê a bíblia inteira em um ano. É, o link tá aqui na descrição. Que é pra isso. Pra você saber que um negócio desse, não é que não tem base bíblica, é que não tem o menor cabimento um negócio desse. Eu oro pelado. No banho, falo com Deus. Uma das coisas mais legais que eu já vivi orando foi no banho. E quando eu era mais moleque, 20 anos atrás, gostava muito de mar. Era um péssimo, péssimo surfista. Nem surfista eu não era, eu era um pegador de onda. Pô, coisa mais legal que tinha, cara. Ali no mar, aquele balanço suave, depois da arrebentação, em cima da prancha. Porque a onda mesmo, a onda ia me fazer tomar uma vaca. Mas, putz, ali, orando, sem camisa, brother. Qual que é o lance? Não consigo entender essas paradas. Legalismo é o problema número um da igreja brasileira, porque ele aparece em todas as denominações. Todas, sem exceção. Então, o presbiteriano tem o legalismo dele, o batista tem o legalismo dele, o metodista tem o legalismo dele, o pentecostal tem o legalismo dele, o neo-pentecostal. Tem gente que não gosta que faça essa divisão entre pentecostal e neo. Enfim, legalismo. Meu Deus, cara, ora, ora, fala com Deus, seja feliz. Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Jesus morreu para você ter acesso direto. Jesus morreu, ressuscitou, o evangelho é isso. Para você ter acesso direto a Deus. Não joga isso fora. Próxima pergunta. Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a NAA, ou Bíblia de Estudo Thomas Nelson? Qual das duas? Bom, se você conhece o canal aqui, você já sabe a minha resposta. Bíblia de Estudo Thomas Nelson. Vou resumir o que eu já falei em um vídeo muito maior, mas que eu recomendo que você volte nele. E vou resumir com duas palavras. Eu tenho um vídeo recente falando do porquê que a Bíblia de Estudo Thomas Nelson é a melhor Bíblia de Estudo que a gente tem no mercado brasileiro na atualidade. E dificilmente isso vai mudar no curto e no médio prazo. Então você vê lá o meu vídeo. Mas resumindo, o porquê eu prefiro a Thomas Nelson, a NAA, é porque é o seguinte, uma boa Bíblia de Estudo, quando se fala a respeito das notas explicativas ali embaixo, eu quero que a nota explicativa tenha o quê? A ideia exegética da passagem que eu estou lendo. E aí, com muito mais frequência, eu encontro na Bíblia de Estudo Thomas Nelson, que é uma Bíblia de Estudo que, na sua versão em inglês, esses pequenos comentários, eu já trabalho há muito tempo, que é a Biblical Theology Study Bible, e a NAA é a ESV Study Bible. Então são duas Bíblias que eu já tenho muito contato há muito tempo. Com muito mais frequência, eu encontro uma descrição da ideia exegética melhor na Bíblia de Estudo Thomas Nelson do que na NAA. Então, eu prefiro a Thomas Nelson. E hoje elas estão com um preço parecido, né? Antes a Thomas Nelson estava bem mais cara, hoje elas estão com um preço parecido. Link na descrição, se quiser adquirir a sua. Aliás, até mesmo a Bíblia de Estudo NVT, que é uma versão mais barata, um pouco do que essas duas, quando se fala em encontrar a ideia exegética do texto, da passagem, e aqui eu faço o meu pedido. Se essas duas primeiras, você já gostou, não esquece de deixar o seu like. Parabéns! Jogar PS4 sentindo peso na consciência por achar que não está usando bem o tempo. De olho em você, hein, vagabundo! Eu li exatamente como a pessoa escreveu. Mas eu vou melhorar isso aqui, né? Estou jogando PlayStation 4, estou com peso na consciência, porque não estou usando bem o tempo. É, não está, ué. Veja só, você pode jogar o PlayStation 4, você pode jogar o PlayStation 5, você pode jogar o Xbox, você pode jogar o joguinho de celular, você pode jogar o que você quiser. Desde que você sinta que você está usando bem o seu tempo. Você tem contribuído com as suas obrigações, independentemente de quais sejam, dependendo da sua idade, do seu compromisso matrimonial, do seu tipo de trabalho. Isso vai variar. Você paga as suas contas, você cumpre as suas obrigações, você vai ter um momento de lazer, que você pode escolher esse momento de lazer. Você quer ver um programa de TV, você quer ver o jogo do seu time favorito, você quer ir num restaurante bom, ou você quer jogar um joguinho online. Agora, se você sente que você está desperdiçando tempo, é porque tem alguma dessas obrigações que você não está cumprindo direito. Simples assim. O problema número um da igreja é legalismo. Então, por que que essa pergunta que não tem nada a ver com Bíblia vem pra alguém que fala de Bíblia e de teologia? Certo? Talvez essa pergunta deveresse... Deveresse? Deveresse vir pra uma pessoa que é especialista em controle de tempo, agenda, pro terapeuta cognitivo-comportamental. Aí sim, né? Aí faria sentido. Mas por que que está vindo pra mim? Porque legalismo é o problema número um da igreja brasileira. Como legalismo é o problema número um da igreja brasileira, vai ter gente que vai usar esse seu peso na consciência pra dizer que jogar videogame vai pecar. E aí qualquer pessoa que administra bem o tempo dela e está só tendo o tempo de lazer dela, vai ouvir lá do pastor legalista, legalista pra caramba, quando fala essas bobagens, isso é besteira. Tem pastor que é bom, bom teólogo, mas cai nessa besteira. Bom teólogo, bom pastor, bom exegeta, mas cai nessa besteira. Por quê? Porque legalismo é o problema número um da igreja brasileira. E aí o cara que está lá jogando o Xbox dele bonitinho, ah não, o problema aqui é Playstation, né? Então o problema é o sonista e não o caixista nesse caso, né? Está lá jogando o Playstation dele e tal, numa boa, cumpre todas as obrigações dele, mas ouviu do pastor fulano que jogar videogame é infantil, é pecado, agora não pode mais. Bobagem, gente. Besteira, tá? Besteira. Pelo amor de Deus. Próximo. Essa aqui é de lascar também. Desculpa, parece que eu estou descendo o pau na pergunta, mas não é, é em quem gera a pergunta na cabeça da pessoa, é quem bota a minhoca na cabeça dos outros. Jonas Madureira, Tim Keller, C.S. Lewis, Spurgeon, li esses autores, me falaram pra parar de ler. Assim, ó, vamos combinar, nesse canal não tem Index Librorum Prohibitorum, não tem lista de livros proibidos, tá? Leia o Jonas Madureira, leia o Tim Keller, leia o Lewis, leia o Spurgeon, entre esses quatro eu tenho o meu ranking, de quem eu acho melhor, mas o problema não é esse, se eu achasse esses quatro autores ruins e não são, eu não diria pra você parar de ler, eu diria pra você lê-los e ler outras coisas, tirar as suas conclusões, por que você, você para de ler tal coisa? Que ideia? Ah não, porque tal autor é perigoso, tal autor é perigoso por quê? Ah não, porque ele vai te fazer pensar coisas que você não deveria e tal. Ué, então você indica qualquer literatura que é melhor do que aquele autor, ou que mostra que aquilo ali é um problema, ponto. Ou você explica pro cara, olha, quando você for ler esse autor que é perigoso, toma cuidado com esse, esse e esse ponto, porque aqui ele fala coisas que a ortodoxia cristã e tal, eu não concordo. Agora não é o caso de nenhum desses quatro, não é o caso de nenhum desses quatro ainda por cima. Não cara, leia, leia, leia inclusive livro ruim, porque veja só, você só vai poder dizer que aquela literatura é ruim, se você leu, se não você tá dizendo a opinião do fulano, sobre aquela literatura ruim, entendeu? Então leia, não tem essa, tá? Então, uma já foi, duas já foram, três já foram, quatro já foram, sobrou a difícil pro final. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Quero estudar teologia, mas tenho medo de deixar a simplicidade do evangelho. Quero estudar teologia, mas tenho medo de deixar a simplicidade do evangelho. Afinal de contas, o evangelho é simples. Pergunta, onde o texto bíblico diz que o evangelho é simples? Já vi muita gente dizer, o evangelho é simples. Mas onde o texto bíblico diz que o evangelho é simples? O que tem de simples? Num Deus todo poderoso, infinito, eterno, totalmente puro, entrar em contato com um ser humano impuro, pra ser compreendido por um intelecto limitado, num tempo finito. Tem nada de simples nisso, não. Deus é desse tamanhãozão aqui, que nem dá pra definir tamanho. Não cabe dentro dessa cacholinha aqui. O evangelho é dizer que esse Deus se fez acessível a essa cacholinha. Tem nada de simples nessa história. Isso é bem complexo. Isso é bem difícil. O fato da gente ser alcançado por essa mensagem, e entendê-la, pelo menos em parte, e que a graça nos alcance, e que a gente consiga reproduzir essa mensagem, comunicá-la, não faz dessa mensagem uma mensagem simples. Faz dessa tarefa, e desse trabalho, um milagre do Espírito Santo de Deus. É por isso que é papel do Espírito Santo. convencer de pecado, justiça e juízo. É tão simples, tão simples, tão simples, que precisa Deus fazer a pessoa entender. Não é simples. Então, se você tem medo de estudar teologia, e deixar a simplicidade do evangelho, você tá certo. Continue com medo. Porque se você estudar um pouquinho de teologia, você vai perceber que o evangelho não é simples. Ele só foi simplesmente compreendido, quando você foi apresentado a ele, por causa do milagre do Espírito Santo de Deus, de te alcançar com a sua maravilhosa graça. Definitivamente não é simples. Tá certo? Essa é a nossa contribuição de hoje pra perguntas e respostas com livros aqui na descrição desse vídeo. Nós vamos abrir mais caixinhas no Instagram, assim que eu estiver um pouco melhor, pra gente poder fazer mais vídeos de perguntas e respostas pra vocês. Esse era o meu recado pra hoje, mas não vai embora ainda não. Vai ter um vídeo muito legal aqui do lado, que você pode assistir também. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.